Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos lá, aí tá, essas são a paterne, eu chamo de paterne, não sei se é o nome certo pra dar pra isso, mas eu resolvi chamar de paterne E toda vez que a gente acerta uma nota, nesse estilo Guitar Hero da vida, de sincronia A gente solta um disparo contra os oponentes que estão spawnando na fase Então, enquanto a gente vai acertando as sequências e atacando as criaturas que aparecem na fase Nós também temos que ficar atentos e esquivar nos inimigos que vão aparecendo no meio da tela O que exerce um pouco aí de, sei lá, você tem que ter um raciocínio muito rápido Tem uma expressão certa que significa isso Ah, lembrei, na verdade é um ditado, não é um ditado, é uma frase popular aí Que é aquele famoso, um olho no gato e o outro no peixe Um olho no peixe e outro no gato, ou sei lá, vice-versa, vice-versa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer Você tem que ficar tanto atento na disposição das notas, como atento na disposição dos adversários De que forma que eles estão distribuídos na fase Então você tem que esquivar enquanto você acerta as sequências Essa primeira fase aqui é bem facinha, mais como uma introdução mesmo Mas ela pode ficar difícil conforme você for liberando novas dificuldades pro jogo Porque você vai poder retornar nela As fases, opa, tô levando dano aqui As fases são separadas por música, né? Então elas são 10 fases Até onde eu consegui destravar de fases são 10 fases Eu não sei se chega a ter uma secreta Eu acredito que deve ter alguma coisa secreta no jogo Pra liberar ainda, não sei se é uma fase Mas são 10 músicas no total Cada uma com a sua fase diferente Existem três dificuldades Elas são liberadas em velocidade Em RPM RPM? Não, RPM é rotação por minuto É BPM, batida por minuto E tem o fácil, né? O médio Eu tô jogando fácil agora Tem o médio E tem o que seria o hard Que você só destrava depois que você finaliza o jogo pela primeira vez Então aqui Vamos acertar as sequências Essa parte é meio complicadinha Se eu não me engano também Não, não é o fim da fase, não Vamos aqui acertar as sequências Pra fazer as sequências A gente usa as teclas Deixa eu ver que tecla aqui A J, K e L O J é o azul O K Isso, é o azul mesmo O K é o verde É as barrinhas verdes E o L são as vermelhas Enquanto isso Você controla o personagem com W, A, S, D Tá? Esse jogo eu acho que é facilmente adaptável Com controle Se você quiser jogar no modelo Guitar Hero Você deixa o Analógico, né? Configurado para ser o Ai, levei dano O analógico configurado para que seja O movimento dos personagens, né? Do personagem E você Pode também Colocar os botões aí Da sequência musical Como os botões de trás Assim como é no Guitar Hero Assim, o jogo mais popular De música já inventado Até o momento Assim, na minha opinião Tem o Dancing Revolution Mas eu acho que o Guitar Hero Significou muito mais Do que o Dancing Revolution Fez com que Pessoas que não tinham o costume De jogar videogame É Fossem jogar videogame Por causa do Guitar Hero, né? É muito legal Tá aí A dancinha Da vitória Eu venci a primeira fase Muito fácil Muito fácil Lógico que de início Você pode ter uma relativa dificuldade Mas nada de muito difícil Toda vez que a gente finaliza uma tela Ele vai mostrar o que foi destravado Geralmente é uma fase E às vezes uma spell No caso Foi que eu destravei também Uma spell aqui Que é a Equilibrium Equilibrium Existe uma banda Chamada Equilibrium Que é muito boa, viu galera? Eu tive que comentar Porque a banda é boa mesmo, viu? Tem que falar isso Tá, mas voltando ao foco Aqui seria o lobby, né? Onde a gente encontra As diversas fases do jogo Aqui é o tutorial que eu não fiz Se você tiver vontade de fazer o tutorial Ou voltar no tutorial Você entra nesse portal aqui Você tem aqui o lobby São três mundos, né? Três áreas diferentes Só tem essa plataforma Tem essa daqui E tem a na que eu tava anteriormente É, cada uma das plataformas Platasformas? Platafleformas Cada uma das plataformas Elas liberam Três músicas diferentes Então são Três Seis Nove Mais o chefão final que fica nessa descida Que é o horripilante Que tem um monte de coisinha vermelha voando aqui Os morcegos do mal Que é o mestre final aí Então Eu vou mostrar mais uma música pra vocês E só vou deixar claro uma coisa Que na verdade não tava programado Eu mostrar o jogo desde o início Eu queria muito mostrar pra vocês O jogo já de uma fase mais avançada Porém Eu não consegui Porque o jogo tem um bug Muito infeliz Pelo menos no meu computador aqui Ele tá tendo um bug muito infeliz Que ele deleta o seu save Cara Horas Ele deleta seu save Horas não O que é muito chateante Muito triste Muito 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 triste mesmo Mas não tem problema Eu tô mais Mostrando esse jogo aqui Ó Tô entrando em outra música aqui tá E vou pegar a outra spell Eu não falei pra vocês Mas pra usar as magias Você aperta o botão I E no lado direito Superior Tá vendo Onde tem aqueles CDzinhos É o local onde fica o marcador Das Das quantidades Quantidades É Quantos de especial Que você pode usar Espera aí Eu vou sair da fase Eu vou deixar uma dificuldade Mais complicadinha Pra ficar mais legal Mais interessante Porque essas primeiras fases aqui São muito fáceis Vamos lá Eu tenho que ir para o lobby Estou no lobby Para alterar a dificuldade Basta você usar as teclas de batida Que seria o JK ou L Fora da área do portal Então eu vou usar Ali embaixo No canto inferior direito Tem alteração Do RPM É RPM mesmo Eu pensei que era BPM Na verdade é RPM Veja só Eu acertei Me enganei Achando que estava errado E reacertei Me errei E agora estou acertando E falar que é RPM Eu não sei Vocês entenderam o que eu quis dizer Tá Então vamos jogar no 45 Que é um pouquinho mais de dificuldade Um pouquinho mais de teclas Um pouquinho mais de barras Pra acertar Mas as sequências vão ficar mais difíceis Bom Outro aspecto Que eu tenho que observar no jogo É as músicas Que eu achei muito interessante Essas primeiras músicas aqui Não são tão empolgantes Quanto as outras Que vão aparecer No desenvolvimento do jogo Por isso Outro motivo Porque Outro motivo pra mim Querer mostrar pra vocês O jogo de Já de uma parte mais avançada Eu queria mostrar as músicas Que eu mais gostei Talvez eu faça um vídeo No futuro Mais um vídeo Pra mostrar A parte dos vídeos Que eu gostei Das músicas Que eu gostei Mas tudo bem né Nem tudo é do jeito Que a gente quer Porque Eu já expliquei mais ou menos Vou retomar Aí O jogo ele tem um bug Ele as vezes Sobe com o seu save Então eu salvei o jogo Duas vezes Pra poder gravar Aí eu perdi o save Aí o que eu fiz Pedi pra minha irmã Salvar o jogo Minha irmãzinha Salvou o jogo Também Pra mim É E eu fiz backup Da pasta do jogo Pra não perder o save Tipo perdi o save É só eu copiar E colar Só que eu perdi o save Do mesmo jeito O que é Me deixou assim Meio revoltado Eu resolvi Espancar as coisas Aqui de casa Um pouco de nervoso Mas Já passou Nada que os Socomendaram no teclado De ódio Não resolva né Só a pessoa calma Muito calma Vamos acertar as sequências aqui Então Talvez eu faça um vídeo No futuro aí Desse jogo Mostrando as músicas Que eu achei legal também E trazendo um papo Um pouco diferente Fazer o seguinte Eu vou trazer sim Um vídeo sobre Esse jogo Mais um Mas eu vou estar falando Sobre as músicas Sobre o que eu acho Sobre música Falar um pouco Sobre minha opinião Relacionada a música Pelo menos um pouco dela Porque minha opinião Sobre música Sobre bandas É muito extenso E gigantesco E se eu ficar falando Um tempo todo disso também Eu acho que não vai agradar Muito vocês Então eu estou finalizando Essa que é a segunda fase Toda a segunda fase De cada uma das plataformas Que é o apelido de mundos Ela guarda um mestre Então no caso Aqui vai ter um mestre Um boss Um chefão do mal Aqui pra mim poder Estar enfrentando Essa sequência aqui Está um pouquinho difícil Consegui E Eu vou enfrentar Um chefão aqui Nessa fase no caso Vocês vão poder Estar vendo Um dos chefões Mais legais do jogo É o Dessa fase aqui Esses itens Que eu estou pegando É sangue Ela enche Essa barrinha verde Que fica abaixo Da frequência Não está Opa Espera aí Não está muito Está Está nóis Está difícil o negócio Essa barra verde Ela significa O seu HP Seu sanguinho Como eu costumo dizer Em alguns vídeos E você perde Esse HP Conforme você vai Sendo acertado Pelas criaturas Ao redor Essas manchas Aqui mais claras Elas Simbolizam o espaldo Das criaturas Pode verificar Que as criaturas Vão sair desse local Entendeu? Peraí que eu estou com a mão Ocupada aqui Ai meu Deus Os bichos estavam tudo atrás Vai Vamos fazer a sequência Aqui 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 Excelente Eu sou demais Eu sou demais Tá Para de se achar E esse jogo Também vale a pena Tem os bugs dele Tudo Ele parece ser Meio inacabado Mas por que? Porque ele é um jogo Feito por estudantes De game Então assim Ele Ele é Pode ser considerado Indie Ou até mais do que isso Ele pode ser considerado Sei lá Um estágio Um TCC Algo do gênero Entendeu? Então não é Nada de Muito avançado É um jogo gratuito Também vou deixar o link Na descrição Para quem quiser baixar E eu resolvi trazer Esse jogo para vocês Porque além de eu gostar Muito de música De jogos que Envolvem música Que levam a música A sério Vamos dizer assim Porque eu também achei A ideia muito legal Eu acho que Deveria se Eu já tive ideias De talvez Fazer jogos do futuro Que usam Esse mecanismo Mas eu não Não sou programador Eu não sei fazer nada De jogo Então eu só fico Na ideia mesmo Mas deveria ter Muitos mais jogos Que usassem Essa ideia De misturar ação Com o jogo musical É uma coisa Que traz muita Muita alegria De viver Toda vez que a gente Vence uma sala Não sei se vocês pararam Vem esse fecho azul Indicando qual caminho A gente tem que ir Isso ajuda Porque as vezes A gente está em uma sala Muito grande E aí você não perde Muito tempo Rodando a sala Siga o fecho azul E esse desenho Aqui embaixo Por onde estou andando É o desenho Do boss Que eu vou enfrentar Agora Essa daqui Seria meio que A sala Ante-boss Tipo aquela sala Do Mega Man Quando você abre Você sabe Que vai vir um boss Depois Então é tipo Isso daí E está aí O nosso Mestrão do mal Olha a música Ficou da hora Foxo King Também você gritar Não tem medo de você Não rapa Então vou enfrentar o mestrão Aqui Basta acertar A sequência Ai caramba Aqui está um pouquinho Complicadinha aqui Mas eu vou conseguir Eu vou Eu vou Eu vou conseguir Opa Aqui Aqui Isso Isso Opa Fica de um lado para o outro Olha Direito Caramba O sangue dele não está indo O sangue dele é essa barra verde Maior Abaixo aí Ai Me atendi Opa Acertei Não Não errei Opa Ele está vindo para cá Vai 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 Para lá Vai Para lá Opa Me escondi Está legal Continua A certa frequência Que aí ele morre rapidinho Vai 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 Ai Que negocinho Deficinho Isso porque tem uma dificuldade mais difícil que essa Mas tudo bem Um defeitinho do jogo aí Outra falha também Que nem tudo são rosas Nem tudo são maravilhas É o que Esse jogo ele Opa Ô mano Eu não sabia que você fazia isso Esse jogo ele Ele tem uma curva de aprendizado Meio doida Tipo O jogo começa fácil Aí ele dá uma dificuldade E de repente ele fica ultra difícil Tá ligado Tipo Não é que nem o Guitar Hero Que ele vai te dar uma curva de dificuldade Para você aprender Tudo certinho Ele é meio paciente Tipo Ah Pendeu o básico Agora te vira A gente joga um monte de Nossa Que nem está vindo aqui Entendeu Ai levei mais um dano Droga Vamos lá Acerta a sequência Ele está quase morrendo Vamos lá Vamos lá É isso moleque Que porra é Tá Vem se A criatura Está aí Derrotado Esses são meus pontos De score De grade De rearte E de combo Nossa Quanto combo 200 pontos de combo Ridículo Ridiculíssimo Mas tudo bem Não dá pra se vencer sempre Então tá aí Liberei mais uma fase E liberei mais um mundo No caso aqui Essa terceira fase Dessa plataforma Seria algo como um bônus Né Ela não é obrigatória Você fazer ela Porém se você não fizer ela Mais tarde você não vai conseguir Liberar O A nova dificuldade Né Pra você liberar a nova dificuldade Você tem que fazer Todas as fases bônus E o mestre Chefe ao final Aqui Liberou outra plataforma Aqui já é outro tema Que é o tema do Caminho do Samurai Way of the Samurai E Aqui vão liberar mais três músicas Aqui tem músicas mais legais Mais interessantes E é isso aí galera Eu talvez traga mais um vídeo Sobre este jogo E É É isso Basicamente isso Espero que eu tenha Trazido mais uma opção De jogo diferenciada Pra vocês É Essa música é legal Ela tem meio que um solo De guitarra sintetizado Ó Escutem Vê se você consegue Tá vendo É meio que um solinho De guitarra Sintetizado Claro Mas Que vale a intenção Não é mesmo Não é mesmo Meu amigo Mas tudo bem Eu espero que vocês também Tenham percebido Que valeu a intenção Do meu vídeo Aqui E me ajudem aí Com um joinha aí E me ajudem também Se inscrevendo no canal Se você tá vendo Esse vídeo aqui Esse canal Pela primeira vez E você gosta De entrar em contato Com jogos novos Descobrir jogos Jogos diferentes E gratuitos Você Se inscreve no canal Que sempre vai ter Um vídeo novo Sempre vou trazer Um vídeo novo aí Com um jogo novo Um jogo diferente Sempre tô pesquisando Atrás de jogos diferentes Pra poder Tá mostrando pra vocês Assim De um modo interessante Então tá aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um abraço para todos E quando eu vou rodando Rodando Mas rodando No chapariz Eu agradeço novamente a vocês E Estou indo Fui Tchau